Todo Teu, todo Teu Senhor, um coração todo Teu A palavra diz quanto ao Senhor, os Seus olhos passam por toda a terra Para fazer-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente Dele Você pode colocar a sua mão no seu coração No seu coração existem tantas coisas Tantas coisas queridas, tantas coisas preciosas, amadas Olhe para o seu coração, lá está a sua família O bem mais precioso que você pode ter aqui na terra Sua família Você pode dizer Senhor, Tu és mais importante para mim do que a minha família Jesus disse, quem não aborrecer pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim Quantas vezes somos chamados a deixar a nossa terra, nossa casa, nossa parentela Ah Senhor, meu coração é Teu Você tem aí os Seus dons, os Seus talentos, você gosta tanto de fazer algumas coisas Será que você pode dizer para o Senhor, Senhor Tu és mais importante para mim do que todas essas coisas Eu deixaria tudo por Ti, Senhor Eu deixaria tudo por Ti, Senhor Se preciso for, deixarei Prazeres Trabalhos Sonhos Consagro tudo a Ti, Senhor Para que Tu uses para a Tua glória Nada para mim, tudo para Ti, Senhor Seus bens Coisas que você conquistou Com o seu trabalho Coisas que você tem Ah, como você gosta da sua casa Carros Seus bens Eles estão aí Eles têm um lugarzinho no seu coração Será que você pode dizer, Senhor Tu és mais importante para mim do que bens Porque tudo o que eu tenho Tudo o que eu tenho, Senhor, aqui neste coração É Teu O meu coração É Teu Você pode levantar o seu coração com todas essas coisas preciosas diante do Senhor Levanta-o diante Dele Levanta a Sua mão Como se dizendo, Senhor Eis aqui o meu coração Com todas as bênçãos que o Senhor tem me dado Com tudo de bom que o Senhor tem me permitido ter, experimentar e viver E com tantos sonhos, projetos, tudo o Senhor que tem aqui dentro do meu coração Eu levanto diante de Ti Eu levanto diante de Ti pra dizer Meu coração é Teu É todo Teu, Senhor Recebe, Senhor Meu coração é Teu Tudo o que Teu É Teu Com tudo o que sou Tudo o que eu amo Minha vida está em Ti Minha vida está em Ti Não viverei mais para mim mesmo Mas meu coração é Teu Encontrei em Ti Meu maior tesouro Senhor Jesus Meu amor maior Tu és o meu dono O meu amado Rei do meu coração Rei do meu coração Eu sou totalmente Teu Totalmente Teu Eu sou totalmente Teu Vamos dizer isso ao Senhor Eu sou totalmente Teu Eu sou totalmente Teu Totalmente Teu Direiço ao Senhor Totalmente Teu Totalmente Teu Aleluia Queria que você levantasse mais uma vez As suas mãos diante do Senhor Dizendo Eis-me aqui, Senhor Eu sou totalmente Teu O Senhor pode fazer da minha vida Aquilo que está no Teu coração O Senhor pode me usar como quiseres Sou Teu servo Comprado pelo alto preço do Teu sangue Eu pertenço a Ti, Jesus E o meu prazer E o meu prazer é fazer a Tua vontade A minha alegria é agradar o Teu coração, Senhor Com tudo que eu tenho Com tudo que eu sou Eu sou totalmente Teu Aleluia Certa vez Certa vez Aplausos Aplausos